E aí pessoal, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. Agradeço ao Anderson por ter me mandado essa matéria. Só pelo título eu já achei super interessante e já dá pra tecer um comentário em coisas paralelas que acontecem aqui no Brasil, mas que infelizmente por N motivos essas coisas são subnotificadas, tá? Porque envolve mulheres aí, certo? Quando a gente fala de abuso, de prostituição infantil, abuso e prostituição infantil, então você vai ter aí quase que virtualmente todos os casos envolvendo mulheres. Mulheres cafetirando suas próprias filhas, mulheres aliciando crianças, né? E essa matéria aqui da Veja eu acho que vai ser interessante pra gente tecer uns comentários aqui baseado em coisas que a gente sabe que acontecem no Brasil, tá? Desde já quero agradecer aí ao Davi Queiroz, ao Matheus Medeiros e ao Clay Santos aí por ter feito doações pro canal aí essa semana, tá? Muito obrigado, incentiva demais aqui o nosso trabalho. E lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave fixa na descrição, tá? Todo valor aí é muito bem-vindo, entendeu? Vamos lá. Mulheres que abusam de crianças e adolescentes. O caso da Gislaine. Ou seja, já é um... Assim, um ponto fora da curva, você tem uma matéria direcionada a mulheres abusadoras, né? Então vamos lá. 20 anos de prisão é o castigo reservado para a mulher que era apaixonada pelo pedófilo Jeffrey Epstein e se tornou o seu instrumento. Esse aqui é o caso famoso que rolou aí, eu não cheguei a cobrir na época. Mas foi o caso famoso aí desse Jeffrey Epstein, é um... sei lá, um bilionário, não sei exatamente o que é que ele fazia. Mas ele convidava pessoas da alta sociedade, né? Pra casa dele, tinha um paraíso lá, a ilha chamada Lolita, né? O avião Lolita, onde ele levava pessoas do alto escalão, tá? Tanto homens quanto mulheres. E é dito que nesse local rolava, né? É... abuso sexual infantil, né? Rolava pedofilia, tipo... Era... fazia parte do menu, né? As meninas. É um negócio absurdo, né? Pelo que consta, ninguém estava ali forçado, né? Essa mulher aliciava essas crianças, tipo, não era forçada, ela prometia e tal, né? E aí acontecia. Coisa que acontece bastante no Brasil, tá? É... até... Se você... tem filmes, é porque eu não vou lembrar o nome agora, mas tem filmes até da Rede Globo que retratavam muito essa realidade, tá? Já retratou bastante essa realidade. É... de crianças que eram aliciadas por suas mães, tá? A se prostituir. Eu já ouvi casos, tá? Eu já conheci pessoas que já me contaram casos que as mães... que a mãe fazia isso, tá? Não foi uma, duas, não. Foram várias mulheres aí. E no Nordeste, infelizmente, isso era comum, tá? Ainda é, ainda existe. Mas eu acredito que talvez esteja numa menor escala. Sabe por que está numa menor escala? Porque independente de a mãe cafetinar filho ou não, com 11 anos, 12 anos de idade, esse pessoal já está aí aprontando, tá? Mas era uma coisa que sempre aconteceu no Brasil e que a mídia, nas últimas décadas, encobertou isso, tá? A justiça não deu tanta atenção. Por quê? Porque são mulheres, tá? E aí é onde eu entro aqui. Por que eu denuncio isso? Por que pra mim eu faço questão? Pra mim é... É muito importante que eu sempre denuncie esses casos. Por quê? Porque, pessoal, quando você tem um grupo privilegiado, aonde esse grupo recebe o melhor tratamento, aonde esse grupo, ele... Passa um pano, os males que esse grupo pode causar na vida de outras pessoas é incomensurável. Por quê? Porque não existe punição. E é exatamente por isso que eu sempre relembro casos de mulheres aqui, de falsa acusação. Trago coisas do tipo... Por quê? Porque o estrago causado é grande. E aí, quando você vai ver, essas mulheres não foram punidas ou não foram punidas devidamente, tá? E nesse caso em específico, quem sofre é as crianças. E é um perigo constante, diário. Certo? Mas vamos ler a matéria aqui. Eu não era além de um brinquedo sexual com pulso e alma para entreter Epstein, Maxwell e outros. Depois de atraírem a mim e outras com uma falsa sensação de segurança e conforto, eles nos enredavam em seu mundo pervertido de estupro, estupro e mais estupro. Esses são alguns trechos do depoimento dado por Sarah Hanson nas audiências que precederam a sentença de Isislam, Elaine Maxwell. Serão 20 anos de prisão com a socialite inglesa que se tornou cúmplice no aliciamento de adolescentes para servir sexualmente o pedófilo milionário Jeffrey Epstein, que se suicidou na cadeia em 2019, num caso escandaloso que até hoje provoca suspeitas. E detalhe, tá? As aliciadoras, se você for pegar vários casos, um exemplo, teve até um caso aí de uma brasileira que estava mandando meninas para o exterior para se prostituir. Então você vai ver que quem cafetina as mulheres no geral é outra mulher, exatamente usando a imagem de ser mulher e se aproveitando. E são cruéis, tá? Sarah, hoje com 37 anos, foi uma das centenas de adolescentes em muitos anos inseguras ou com problemas familiares manipulados por Gislaine para mandar o constante suplemento de meninas lindas convencidas a fazer massagens e prestar outros serviços sexuais para Maxwell e sua rede de amigos importantes. No caso dela, um dos argumentos usados foi que era excepcionalmente inteligente e poderia se tornar uma pessoa destacada, bastava seguir as suas orientações. Além de caçar e atrair as meninas até em portas de escola, Gislaine ensinava-as a fazer a massagem, como o Jeff gosta, e participava de sessões de sexo coletivo usando vibradores. Virginia Roberts Gilfrey, promovida a primeira namorada na época dos abusos, disse que Gislaine a violentou dessa maneira em inúmeras ocasiões. Ela é a mais conhecida das vítimas do casal maligno por causa da denúncia de ter sido emprestada ao príncipe Andrews, amigo de Epstein, em três ocasiões. O filho da rainha Elizabeth II resolveu a ação indenizatória com um pagamento de 15 milhões de dólares antes que o caso fosse a julgamento. Porque uma mulher adulta com experiência nas mais altas esferas da sociedade adere a um mundo de degradação e crime criado por Epstein e protegido pelas barreiras que só o dinheiro pode proporcionar. Porque mulher que é vida fácil. Ela tinha um cara que era o dominador sobre ela, então entra aquele todo fetiche de ser dominada, e obviamente dinheiro, fama, segurança, estabilidade. Não é só ela que faria isso, não. E se a matéria colocou esse título genérico Mulheres que Abusam Crianças, é porque eles sabem. Eles sabem. Cara, quem mais sabe dos dados, quem mais sabe dessa realidade cruel é a mídia. Só que eles não passam, tá? Eles não passam. Esse recorte aqui é uma... Eu julgo ser uma excepcionalidade. Tá? Isso é um fato. Obviamente o amor. Ela era totalmente apaixonada por ele. Quer dizer, agora começa. É sempre assim. Quando eles vão lá e não, essa mulher é um monstro, é não sei o que lá. Aí eles vêm com aquele papinho de que, não, mas veja bem, ela foi manipulada, ela amava, ela acreditava estar fazendo certo. Quer dizer, não existe maldade. A maldade pura e genuína, que a gente reconhece todos os dias, nem mulher não existe. É sempre um outro motivo. A culpa nunca é delas. Obviamente, amor. Ela era totalmente apaixonada por ele e acreditava que um dia iria se casar, segundo uma amiga. Quer dizer, ela passou 20 anos aliciando crianças. Por que queria casar com o Epstein? Porque o Epstein prometeu casar com ela. A mulher passou 20 anos nisso aí. Daqui a pouco vão jogar um laudo de psiquiátrico nela, para não ir preso. Porque não é possível que alguém use isso aqui como argumento. No começo tiveram um envolvimento romântico. Depois, Laurence Paul Vizosky, um dos pilotos de avião particular de Epstein, apelidado de Expresso Lolita. Pois é, Epstein queria as Lolitas, não uma mulher adulta como Gislane. Circulava com ela como se fosse um casal, aproveitando as portas que lhe abriria, inclusive para o príncipe Andrew, de quem Gislane tinha sido amiga da juventude. O milionário sedutor... Ah, meu Deus do céu. Eu estava... Olha para onde a matéria vai levar. Ela é a vítima, tá? A Gislane é a vítima, pessoal. O milionário sedutor e abusivo era exatamente o mesmo perfil do pai dela. Quer dizer, o... Olha isso. Olha isso. Quer dizer, ela vai comparar... Ela vai comparar que é a Gislane que aliciou crianças por 20 anos para ser estoprada. É uma vítima sistemática de homens abusadores com perfil milionário. Cara, eu sabia que essa matéria estava estranha. Estava boa demais para ser verdade. E aí vai comparar o Jeffrey Epstein, abusador, com o pai da cidadã. Quer dizer, bota na mesma... Está bota na mesma acusação de abuso infantil. O milionário sedutor e abusivo era exatamente o mesmo perfil do pai dela, Robert Maxwell, que também se suicidou em circunstâncias suspeitos após perder seu império de mídia. Ué, isso aqui entra na estatística? É? Dos quase 80 suicídios masculinos. Boa parte é por questão financeira e econômica. E não é de cara milionário, não. É de cara pobre, que não consegue manter a família e se mata. Pelo amor de Deus. Está querendo colocar o quê? Suspeito, que é o mesmo caso do Epstein. Amor ou paixão são sentimentos que movem um fenômeno relativamente novo. O de mulheres que se transformam elas mesmas em abusadoras de crianças e adolescentes. Fenômeno novo. E elas fazem... Cara, olha a romatização dessa desgraça, maluco. Amor e paixão. Amor ou paixão. Tornam mulheres abusadoras de crianças. Seguindo os caprichos perversos do homem a quem querem agradar. Ah, elas só fazem isso por causa de homem. Os vários casos de pedofilia que tem aí, que vocês não divulgam. É por causa de homem. Mesmo não envolvendo o homem lá. Esse povo é doente, cara. Quer dizer, tudo é uma desculpa para a mulher fazer merda. Ou da mulher. Na Inglaterra, um dos casos recentes é a de Frank Smith. Condenada a 10 anos de prisão por ter sido cúmplice no assassinato de sua própria filhinha. Estar de apenas um ano e quatro meses. Sua companheira, Savannah Brock, o boxeador amadora que trabalhava como guarda de segurança, matou a menina a murros ou a chutes. Olha, meu amigo, todo dia tem um caso de mãe matando filho no Brasil. Arrancando o olho, comendo o olho da criança. Mutilando a criança. Tem um monte de casos todos os anos no Brasil. Não precisava ir lá fora, não. Mostra aqui. E depois de meses e de abusos bárbaros, os ferimentos sofres pela criança. Meu Deus, eu imagino. Eu tenho dois filhos, pessoal. Eu tenho dois filhos. Eu não me... Cara, eu... Sei lá, eu não consigo nem pensar nisso aqui. Do tanto que eu tenho cuidado com os meus filhos. O quanto eu ficaria irado se meu filho chegasse arranhado aqui porque alguém arranhou ele. Comparados a de um acidente de automóvel. Nesse período, às vezes, vestiam de menino... É, casal de lésbica é isso aqui, né? Mutila, mata. É isso aqui, é mutila pra depois matar. Aqui no Brasil, lembram do caso do menino Juan? Que teve sua genitália arrancada. Que por culpa do conselho tutelar, o menino foi tirado da casa do pai. E levado pra outro estado. Sendo que judicialmente não poderia. Mas o conselho tutelar foi lá e passou por cima da ordem. E logo depois o menino foi morto. Né? Passou... Passou de meses ali sendo mutilado. Teve o pênis arrancado. E depois foi morto. E ainda quase comeram a carne do menino. Lembram-se? Pois é. A assassina pegou 25 anos de prisão. A pena inicial da mãe de 8 anos foi considerada branda demais e ampliada. Que mãe! A assassina também. Igual a parceira dela. Vanessa Georges tinha um homem com quem nunca havia se encontrado fisicamente. E quem queria agradar. Tinham se conhecido pelo Facebook. Vanessa usou sua posição como funcionária. Galera, beleza. Eles estão aqui mostrando que mulheres são tão cruéis. Até mais, tá? Do que os homens. Só que entenda que eles não estão colocando elas como as criminosas, maldosas, não. Elas estão colocando como vítimas que foram influenciadas a cometer o crime. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito sério. Tá? Isso aqui é tirar a culpa de quem tem a culpa. Tinham se conhecido pelo Facebook. Vanessa usou sua posição como funcionária de uma creche de Plymouth. Ou seja, essa pessoa ainda usou a influência que ela tinha para praticar a atrocidade. Para ceder aos desejos de Colin Blanchard. Que tinha outra mulher na rede da perversidade. Tirou mais de 100 fotografias enquanto abusava de crianças. Quer dizer, ela abusou. Ela. Ela, né? Ela abusou. Ela tirou as fotos. Mas a culpa é do maluco lá que supostamente influenciou ela. Crianças na hora da troca de fraldas. Cara, ó. Pô dos caras. Eu não mando criança para a creche. Me perdoe. Não estou dizendo que as pessoas lá são. Mas eu não mando. O Júlio até me mandou um vídeo de duas crianças lá na região dele. Que estavam sofrendo agressões. Eu ia até fazer esse vídeo. Mas eu acabei me passando. Depois eu vou ver se eu faço ele. Em creche. Eu não mando. Outra que a educação não vai receber, tá? E aí tem um risco ainda de ser abusado ou sofrer agressões. Usava vibradores e outros objetos, incluindo até um brinquedo. Dezenas de pais assistiram o seu julgamento com os plantos. E atormentados por uma dúvida que nunca irão elucidar. Nas fotos, o rosto das crianças não aparecia impossibilitando sua identificação. Foram pelo menos 30 pequenas vítimas, embora se suspeitasse que até 300. Olha o nível. Eu nunca vi um homem que cometeu um crime a esse nível, tá? Pudessem ter sido abusados durante os dois anos em que Vanessa trabalhou na creche. Quer dizer, dois anos, 300 crianças abusadas. Mas, mas ela foi influenciada por alguém, né? Por amor. Não se esqueça. A mulher comete crime por amor ou paixão, tá? Segundo Veja. Eu culpava a mim mesmo por ter acreditado que aqueles predadores queriam realmente me ajudar, disse Annie Farmer, uma das vítimas da Epstein e Gislaine. A irmã dela, Maria, também foi abusada com efeitos devastadores para ela e nossa família. Entre outros tormentos, Gislaine convenceu Maria que podia ser morta andando em qualquer rua de Nova York. De maneiras simplificadas, Gislaine Maxwell é um monstro, desabafou outra vítima, Juliette Bryant. Mais uma. Eu testemunhei o impulso incansável e insaciável que ela tinha de atender as necessidades sexuais de Epstein a qualquer custo para as meninas e mulheres vulneráveis que caçavam e davam a Epstein e outros homens poderosos a quem queria agradar. Para mim e para tantas outras, você abriu as portas do inferno, resumiu Virginia Guilfrey, que foi caçada por Gislaine quando tinha apenas 15 anos. Como mulher, eu acho que você entendia o mal que estava causando, o preço que estava fazendo que nós, as vítimas, passássemos. Sonoridade, mano. Sonoridade. Você acha que mulher liga para isso? Mesmo no mundo de cafetinas experientes, existem regras sobre a exploração de menores. Como Gislaine fechou tantos olhos, não só aos abusos, mas às suas consequências na justiça. Existem ainda outras perguntas como nenhum dos outros homens mais ou menos importantes que desfrutavam dos presentes de Epstein foi levado à justiça criminal. E onde estão os vídeos que, segundo convicção generalizada, o pedófilo fazia dos encontros sexuais dos poderosos a quem cultivava? Onde é que estão? Obviamente, intocado, queimado, destruído. Vocês acham que ele se matou mesmo? Eu não acho que o Epstein tenha se matado, tá? Ele não acho. Ele foi calado, ele foi silenciado. Aos 60 anos, com duas décadas de cadeia garantida pela frente, Gislaine Maxwell continuará em silêncio sobre eles? Provavelmente, né? Ela não vai ser obrigada a falar. 20 anos, ela com 60 sai com 80. Não sei como é que funciona o sistema exatamente prisional dos Estados Unidos. Talvez ela não cumpra os 20 anos dentro da cadeia. E tá aí. Agora, é interessante como você vê que a Veja ainda tenta pintar uma certa vítima. Você vê que as vítimas dela não pintam ela como vítima. Pintam ela como o maior monstro. Mas a Veja tenta aqui jogar casos que mulheres foram induzidas por homens. Quer dizer, não foi em nenhum caso aqui o homem fez junto. As mulheres foram induzidas por homens por amor ou paixão. Meu Deus do céu. E quem escreveu a matéria foi essa tal da Vilma Krizinski. Vamos ver se aparece o perfil dela aqui. Quero olhar na cara dessa cidadã aqui. Aqui só vão aparecer as matérias dela. Aqui as matérias dela. Interessante. Menino e vai... Vai meter essa aqui em Matilda? Estranho, né? É, pois é. E aí, pessoal, o que que acharam aí, tá? Você aí que... Meus inscritos aqui que moram no Nordeste já ouviram falar muito? De mulheres que aliciavam crianças? De mães que usavam crianças para prostituição? Principalmente quem for mais velho aí, vai saber o que eu tô falando. Era uma denúncia muito comum. E que de um tempo pra cá, vocês sabem, por causa dessas políticas de proteção à mulher, né? Simplesmente pararam de falar. Pararam. Apesar que as meninas já estão se prostituindo desde a mais tenra idade mesmo, né? Por conta das redes sociais, mas... É uma coisa que acontecia, que não deve ser apagada da história, né? Que não deve, de jeito nenhum, ser apagada da história. Bom, enfim. O vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave fixe na descrição. Tchau. Tchau.